o isaac noite chico boa noite aqui só que tá acompanhando a live boa e vamos dizer alguns tempos aí sem participar mas o seguinte voltei é de chico bem vindo você que é do marketing da publicidade me dá a lógica para mim entender porque a dafra não tem rede social qual é a lógica disso tem estratégica é será que é para ter menos crítica eu não entendo que eu toda vez que você fala da dafra você toca nesse assunto eu não consigo entender como é que uma marca não tem rede social nos dias de hoje qual é o motivo olha e outra coisa a parte 200 com a bs está perfeita agora eu tô achando legal porque tá tendo agora bastante motos de baixa cilindrada no mercado é chegando agora e futuramente olha tá bem legal valeu tio chico forte abraço um cheiro um beijo Isaac esqueci é o Isaac de São Paulo beijo Isaac um beijo lindão bom a única é a única coisa que eu não consegui imaginar é economia de palito sabe aquela economia de palito aquela economia que não serve para nada porque todas as empresas hoje todas as montadoras ou todas as empresas que vendem moto e elas têm redes sociais elas se comunicam com o público elas têm que ter um contato elas precisam é mostrar o seu produto para o público elas precisam ter o mínimo de de publicidade mínimo e eu entendo que a gestão da 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 fra entende isso como um supérfluo e eles entendem que isso é desnecessário então eles querem economizar então eles não contratam nenhum escritório nenhuma agência para poder tomar conta das redes sociais ou mesmo social media uma pessoa lá contratar por meio período ou o que quer que seja um home office um escritório de social media que não é caro para uma empresa dessa para tomar conta das redes é uma coisa simples tá gente não tem nada de 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 estrogonófico nem escrambolófico hoje ou carboidocrático nada disso eu enxergo que a gestão é de boomer é um boomer zão tiozão lá boomer que olha lá atrás e entende isso que é inútil entendeu aí isso é inútil não serve para nada é boomer então eu só enxergo isso que é uma pena porque a da fra ela tá tá com catálogo impecável ela tá com catálogo excelente de motos impecável não tem uma moto que eu diga assim a porcaria não presta não tem nenhuma não tem galera não tem todas as motos no catálogo da da fra são ótimas duráveis confiáveis eu não entendo e não é porque eu sou patrocinado pela mega motos que vende da fra não eu sempre falei isso sempre falei isso a da fra vende tvs vende sim essas duas marcas são marcas confiáveis e duráveis que monta fabrica motores confiáveis e duráveis então eu não tenho nada para dizer as pessoas que ficam criticando a da fra porque não entende bosta nenhuma falam com zerda e eu falo isso cravando quem vem falar porque a indiana não presta porcaria xingling baralho sabe de nada não sabe que que é assim não sabe o que que é a tvs sabe nada nada pode criticar da fra por uma questão de falta de concessionários falta de comunicação falta de peças em algumas situações a da fra hoje tem um catálogo completamente confiável de motos com preços competitivos com exceção e eu falo tranquilamente da cruzin 300 que é uma moto que precisa baixar o preço a escuta que precisa baixar o preço eu acho eu teria uma cruzin inclusive eu vi pessoalmente eu vi o canal do meu amigo net house que eu mando um beijo melhor canal de escuta é do brasil um dos melhores tá porque eu sei que tem outros canais tem escuta experience do querido fábio mas o net house ele fez um vídeo de teste porque eu vi a cruzin pessoalmente porque eu sou patrocinado por um concessionário mas não tive oportunidade de rodar e de testar então o net house e eu convido sair lá no canal net house tá net house o net ele fez o teste rodou e eu confio totalmente no net né ele adorou a cruzin 300 mas gente não adianta a dafra colocar o preço da cruzin competindo com a x-max a x-max é superior a tio chico mas a cruzin tem mais torque mais potência dane-se mas a x-max tem controle de tração galera e tem e tem concessionário em todo lugar todo lugar não que eu não vou exagerar mas tem mais concessionário do que a dafra então a cruzin 300 precisava chegar num preço mais baixo então e o motor é o mesmo da sitcom já tive a sitcom é confiável bom para caramba única outra observação que eu também tomei pelo net net house aqui o pneu ficou menor né o aro ficou menor então é dá uma diferença para quem já tava acostumado a rodar na sitcom assim todo o catálogo da dafra tá excelente mas os caras eles a quem tá lá na gestão é tiozão é boomer e ó você quer dirigente da dafra se você vai ficar chateadinho comigo eu não ligo tá porque a minha função aqui na agradar patrocinador ou agradar montadora que é do que meu patrocinador representa não tô nem aí entendeu a minha função aqui é da real vocês têm um catálogo excelente mas a gestão de vocês na visão do marketing é terrível é de boomer é de tiozão tiozão do zap quer dizer não sabe nem o que é zap né então vocês precisam evoluir dafra precisam se conectar precisam falar com o público precisam mostrar o potencial de vocês que vocês têm vocês têm produtos excelentes vocês só precisam agora contratar um social media ou um escritório que faça isso que não é caro abra mão abre o bolso aí para de ser de ser tiozão boomer né é tiozão do zap não né tiozão do msn né ou do do orkut e acorda pra vida estamos em no ano de 2023 as pessoas estão conectadas e oi 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 e aí